Noite de Febre, de Belmiro Braga Numa alcova discreta e perfumada, onde em anseios te espero vacilante, me aparece risonho o teu semblante, numa réstia de luz nível rosada. Minha alma se alvoroça deslumbrada, e eu vou te imaginando tão distante, abrindo os braços, carinhoso e amante, para neles prender-te, ó desejada. Minha alma alheia a tudo, é todo ouvidos, a vaga ondulação dos teus vestidos, e os rumores que faz tua sandália. Sinto a porta bater tímida e leve, a tua linda mão de rosa em neve, bem-vinda sejas e acordei, risaia. www.poeteiro.com www.poeteiro.com